Aquela velha história do Phil que todo mundo já tá sabendo Salve quebrada, quem tá falando é TH, o TH da rima pra quem não conhece Eu quero saber quem é que tá gostando, quem é que tá curtindo os novos vídeos aí que a gente tá lançando todo dia Como é que tá sendo você ficar aí longe das batalhas da sua cidade? Se você não pode ir na roda de rima lá perto da sua casa, você pode colar aqui no Rimas Elaboradas Quando você encosta na batalha, você sabe que você sobe pra detonar o oponente, não é? E não tem carícia meu mano, o bagulho é assim, quero ver, quero ver sangue E hoje você vai ver pessoas que detonaram na batalha mais uma vez Mano, o bagulho é muito louco, sério, o bagulho é muito louco Fala comigo aqui, vamos de vídeo, é nóis que... Papo Nego Drama, vou fazendo a rima, tá ligado que é uma coisa? Você não é tá, tá ligado? Mano que eu vou rimando até o fim Pode fazer uma festa de criança que o beiço do Nego Drama vai ser trampolim Mano que eu vou rimando até de manhã Se eu pular nesse seu beijo, mano, eu volto alto que eu trombo o avião da TAM Na moral, mano, eu paro de ser idiota A mina pra te dar um beijo na boca, ela tem que começar lá do RJ Quem é o próximo da lista, mano, como pode? Quem tá me perguntando, cante, é o M nem ou o Nock? Fez um soco, o Nock, repara Não deu pra saber se era feat ou o sofolo do cara Pode crer, seja assemelha Vou cortar seu pescoço porque eu sou bandido da luz vermelha Se eu sou o Nock, por que você tá me imitando? É, verdade se fez Até essa coxa lá, ele mora, não foi Nock que fez Mano, então pode pá Pela mais pra saco dele pra ver se no Instagram ele vai te exaltar Que rimar batida, Drew, vai tomar no cu Então devolvi as joias que você pegou do Dudu Eu vou no meu caminho Nem o pai se fechou que ia produzir com o Leozinho Que eu peguei do Dudu Menino, deixa eu falar um papo pra tu Devolvo esses ice Repara que no embate Aí cê devolve as imãs que rouba do Krauk Sem maldade Que que o Krauk tem a ver? Cê tá com saudade? Aê Que mentalidade burra Última vez que ele colou, cê abaixou a bola e tomou uma surra Eu faço improvisação Falou mal pro cara pra caralho Depois deu um abraço e falou Krauk, cê é meu irmão Tá ligado aí agora só é pra bizarro Não tá gostando, vou tá pra sua casa Maluco, eu tô com o seu passo em vagar Ei, quer falar do meu bloquinho? É Dinamite, sabe que eu te mato até nas periferias? A diferença é que esse cara tem a vacina debochada É o M.S. Zacarias Olha o M.S. Zacarias Só que eu te mato, eu sou prevível Tá ligado, mano? Eu já matei o Zen na batalha Pra mim, M.S. Charles é só um aperitite Ah, eu te mato, Zacarias Por isso que contigo eu tô preocupado Pro final a morte ri, porque eu sou de G Eu te mato, acho que eu sou muito atrapalhado Cê tá entendendo? Fala da minha cima agora que eu vou mandar nisso Uma decisão mental Zacarias, cala sua toca Você nunca foi digita Inveja de não ser o ator principal Olha, só que aqui nunca vai ter um problema Não sou o principal, sou um pato chupante Que chegou agora roubando a cena Cê também vai gostar Mas é diferente parte de cima Por que você não consegue nem apostar? Esse aqui é um magulho muito ser humano Esse tipo de argumento que é escroto Já que ele não conseguiu nascer com talento Ele teve que, inclusive, roubar dos outros Nesse caso agora eu vou te matar no mano Sabe que eu te mato, eu vou mandar numa palinha Cheguei, mano, foi te roubar a cena Eu não roubo a cena Ela sempre foi minha Mas olha, eu sou magulho na ovelha Só que cê tá ligado, se é engenha, não se engenha Porque te mato nesse improvisado Você é bonito, mas todo mundo tá calado Passa a rima que se encaminha Ia falar que você é bonita e ia ser mentira minha Eu só namoro com você porque eu não tava arrumando nada Os caras já tem voz de cabeça Rima que é boa Sabe que é uma lenta Ela foi lá em casa Agora é robó Aproveitou e roubou a cortina da minha avó Só que é uma fita Calma, mas que eu vou te explicar Só tô contigo, nunca tava lá Eu não sei transar Mas eu tô com a fita Eu não sei transar Só que essa garota Ainda foi transar e o Dota que era bronxa Vem na visão que você tem simpatia Tá ligado, mano, que é só pra dar Que o papo de cria Você tá achando, eu vou falar Se você dá bunda, dá risadinha Fica sério, se vai dar Você tá dando sua curaça Tá ligado, meu mano, que tem de infância Mas tá ligada, diga, não vem pra cuidar No chão da Xuxa, você vai pular, emite, pra cuidar Mano, meu mano, agora você é o Mané Me fala, você é o Mané Por que que se tirou meu boné Você tá ligado, meu mano, que isso daqui é o Pintanil Mano, você tá ligado, que é o Mereia muito rara Eu acho de novo, meu moleque Me apresenta ouvido na p*** da sua cara eu saio, eu saio de parar o brilho, agora eu não deixo parar que fãs, você quer que eu te dê um soco aí, opa, assustou já no clãs. Assustou é clãs, aí cê tá pampando, olha a coxinha, tomou dois que tá voando. Cariga, cariga, cê saiu de baixo aqui na cena, cê sabe é o freestyle, então comigo é sem problema. Aí ô dreca, o papa que reluz, olha o teu amigo, deixou o cabelo mergulhado no cuscuz. Para com esse caô, cê não vai além no fim, eu vou ter que esplanar com tua mina que descoloriu pra mim. Cê sabe, cê é só um moleque, não aguenta na batida e nunca aqui bolou tuas trecha. Aí ô birubiro, tu sabe o que é isso aqui, eu sei besteira. Foi dez minutos do terminal do Siqueiro. Vou bater nesse competente, o que tá acontecendo na sua boca salvador eu acho que é um futebol de dente. É moral, o verso não decola. É moral, o verso não decola. Esse dente aqui tá quase marcando o gol, eu acho que eu vou escalar ele no cartola. Cê sabe, mano, você sabe que eu já entro na sua mente. Truta, você não conseguiria ter uma rima, nem se por acaso você é com praça e nenhum consórcio. O meu dente tá jogando futebol, o seu é separado, eu acho que tá num divórcio. Mano, olha como que o cara chega e ainda tem a cara de pode falar que a rima foi na hora. Nossa, como que eu fui criativo, como não ia ser, cê tava pensando isso lá fora. Mano, você tá ligado que agora com certeza não expanda. Eu fico olhando pra você, trutando, não sei se isso daqui é uma cabeça ou uma manga. Mano, você tá ligado que a rima já expande. Ele quer zoar o meu dente e olha a cara dele que ele tem os dentes mais separados que o Junior e a Santi. E aí, meu mano, se você gostou desse vídeo, você já deixa o like aqui pra gente, que eu acho que você já deixou o like lá no começo, isso faz muita diferença. Estamos aqui pela terceira semana apresentando Rimas Elaboradas com vocês e eu estou muito grato. E é o seguinte, mano, quem não conhece meu humilde trabalho, por favor, mano, cola aqui na descrição que vai ter os links. Tem bastante link aí pra você conhecer o trabalho do TH, pra quem não conhece. Humilde rimador, apresentador aqui do Rimas Elaboradas, mano. Satisfação, tamo junto. Pra quem quer saber o que esse vídeo acrescenta na nossa vida, a gente não tá aqui à toa. Deus ajuda quem não decora. Obrigado, obrigado, tamo junto, é nóis.